Já está valendo a lei que vai punir empresas envolvidas em corrupção. A multa pode variar entre 6 mil e 60 milhões de reais. E veja também, campanha contra a exploração sexual de crianças e adolescentes vai ser reforçada durante a Copa do Mundo. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Banco Central lança moedas comemorativas da Copa do Mundo. Exposição inédita no Brasil quer estimular o gosto pela ciência e a formação de novos pesquisadores. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Geração de energia de forma mais eficiente e com menos prejuízos à natureza. É esse o objetivo dos produtos lançados hoje pela Eletronorte, empresa de energia ligada ao Ministério de Minas e Energia. São 29 produtos desenvolvidos por brasileiros para estimular o mercado de energia nacional. Todos eles frutos do programa de pesquisa e desenvolvimento da Eletronorte. Os produtos foram testados dentro da própria empresa e tiveram bons resultados. Nós incentivamos, primeiro, por causa da região onde nós atuamos, que é a região Amazônia, que aqui é cheia de desafios. E, segundo, da necessidade permanente de manter um sistema como o nosso, que tem uma geração em Tucuruí, e que transmite essa energia de Tucuruí praticamente para o resto do país, porque nós temos uma interligação com o Nordeste e uma interligação com o Sul-Sudeste. Portanto, a gente tem que criar, a gente tem que inovar e tem que buscar permanentemente as melhorias. A tecnologia criada vai ser comercializada e deve ajudar a desenvolver o país, inclusive na produção de energia limpa. Esta torre de geração de energia eólica, por exemplo, é capaz de gerar energia com menor quantidade de vento. E não é só isso. Temos também produtos que são na área de sensoriamento remoto, que vão estar monitorando as linhas de transmissão à distância e verificando os problemas e erros existentes. Isso vai dar maior segurança ao setor elétrico na transmissão e distribuição de energia no país. A maioria dos produtos desenvolvidos já foi patenteada. E 20% dos royalties da venda destes equipamentos vão ficar com os autores, empregados da Eletronorte. A expectativa de mercado para essas inovações tecnológicas chega a 10 milhões de reais por ano. Além disso, a fabricação desses produtos deve gerar pelo menos 100 empregos diretos e outros 500 indiretos a partir de 2015. O andamento das obras de integração do Rio São Francisco é um dos assuntos de hoje do programa Avanços e Desafios, que vai ao ar logo mais às 8 da noite aqui na TV NBR. O entrevistado de hoje é o ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira. Em dezembro já passamos dos 52% e estamos evoluindo de forma acelerada agora mesmo, no início do ano, em janeiro. E acho que vamos passar dos 53%, 54% agora em janeiro. De forma que esperamos e temos toda a perspectiva de que vamos atingir a conclusão dessas obras em 2015. Começou a valer hoje a chamada Lei Anticorrupção. A partir de agora, qualquer empresa, nacional ou estrangeira, fundações ou associações que praticarem atividade ilícitas contra a administração pública vai ser responsabilizada pela irregularidade. A punição em caso de crimes contra o Estado pode chegar a 20% do rendimento bruto da empresa. Se não for possível calcular o valor, a punição pode alcançar 60 milhões de reais. A lei vai proporcionar medidas mais efetivas contra, por exemplo, fraudes em licitações e oferecimento de vantagem indevida ao funcionário público. Foi instituído nesta quarta-feira o Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O grupo terá 26 representantes da sociedade civil e do governo federal. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Cada um desses 26 representantes vão trabalhar no Comitê por dois anos. Sobre esse trabalho, eu converso com o Fernando dos Anjos, do Ministério da Justiça. Boa noite, diretora. O Comitê vai trabalhar prioritariamente com o Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas? Boa noite. Sim, o Comitê é responsável por monitorar a implementação do plano. Esse nosso segundo plano nacional tem 115 metas que são implementadas por 17 ministérios. Nós ganhamos com esse espaço do Comitê uma instância relevante para discutir as diretrizes de por onde caminhar na implementação dessas ações e, ao mesmo tempo, monitorar se, de fato, elas estão sendo implementadas, se demandam aprofundar, teoricamente, sobre algum aspecto. E ganhamos ainda a capacidade de mobilização da sociedade civil para ser parceiras nas ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Agora, neste ano, nós temos Copa do Mundo. A expectativa do Ministério do Esporte é que 600 mil turistas estrangeiros venham ao Brasil para acompanhar o Mundial. Vai ter alguma ação específica por conta desse fluxo grande de turistas estrangeiros aqui para o Brasil? Sim, esse é um tema que demanda, em especial, esclarecimento e orientação à sociedade. Então, para os Jogos da Copa do Mundo, várias ações estão sendo articuladas pelo governo. Então, órgãos como o Ministério do Turismo, a Secretaria de Direitos Humanos, o Ministério da Justiça, estão preparando ações que vão desde a orientação da rede consular fora do Brasil, no momento em que o estrangeiro pega o visto para vir ao Brasil, até a nossa rede, que está hoje atuando no enfrentamento ao tráfico de pessoas, produzindo ações de prevenção local nas cidades-sedes da Copa. Como é a realidade desse crime no mundo e no Brasil? Esse é um crime que é considerado o terceiro crime organizado mais rentável no mundo. Os dados ainda são obscuros porque há baixa notificação sobre esse crime no mundo inteiro. No caso brasileiro, nós já identificamos, só entre 2005 e 2011, 465 brasileiros explorados fora do país. Hoje, nós estamos lidando também com a realidade de estrangeiros que estão sendo encontrados em situação de exploração no Brasil, situações de tráfico interno e explorações que vão desde a exploração sexual, a exploração pelo trabalho escravo, a remoção de órgãos, a adoção ilegal e distintas outras formas de violação da dignidade humana. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. Agradeço também a nossa entrevistada. Boa noite. E hoje, no Palácio do Planalto, o governo e representantes de lojistas de shoppings se reuniram para discutir e avaliar a segurança de shoppings e lojistas com o crescimento dos chamados rolezinhos, aqueles encontros marcados por jovens por meio de redes sociais na internet. Durante o encontro, representantes do governo reafirmaram que o diálogo é o principal instrumento para garantir os direitos dos diferentes segmentos sociais envolvidos na situação. Um novo encontro deve acontecer em São Paulo, no dia 25 de fevereiro, com os diretores operacionais dos shoppings de todo o país. Participaram da reunião de hoje os ministros da Secretaria-Geral, Gilberto Carvalho, da Igualdade Racial, da Cultura e também a Secretária Nacional de Juventude. Os municípios de Itueta, em Minas Gerais, e de Itabuna, na Bahia, vão receber cerca de R$ 1,5 milhão para ações de socorro, assistências vítimas e reestabelecimento de serviços essenciais por causa das fortes chuvas que atingiram as duas cidades no final do ano passado. Um estudo divulgado hoje pela Unesco mapeia os principais desafios da educação no mundo. Aponta que o Brasil tem exemplos a serem seguidos. É o caso do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, além dos sistemas de avaliação da qualidade do ensino. Mas diz que o país precisa avançar em alguns pontos, como reduzir o número de adultos analfabetos. O Brasil é o quinto país mais populoso do mundo. Mas se nós observarmos a redução brasileira de analfabetismo, nós já chegamos hoje a 91,8% de taxa de analfabetizados. E se pegar a população de 15 anos, nós já chegamos a 98%. Então, veja, nós caminhamos muito bem fazendo essa redução. Nós estamos trabalhando com isso. Temos mais de 7,5 milhões de pessoas que são beneficiadas pelo Programa Brasil Alfabetizado para que nós possamos reduzir ainda mais. Mas a boa notícia é que de 15 anos, 16 anos, nós já chegamos a 98,8% de analfabetização. Ou seja, em torno de 1% somente de jovens ainda analfabetos, que nós estamos trabalhando para que chegamos a um número ainda menor. A partir de agora, o Brasil vai contar com uma comissão permanente para tratar dos casos de sequestro internacional de crianças. O grupo vai funcionar no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e vai promover o cumprimento das convenções sobre o assunto, como a Convenção de AIA, que trata da cooperação entre vários países no combate ao sequestro internacional de crianças. Em ano de Copa do Mundo, além do futebol, o foco também é o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Para isso, vão ser distribuídos folhetos e cartazes para incentivar as denúncias sobre os casos de exploração. A gente conversa agora com a repórter Carolina Becker, que tem os detalhes. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. É isso mesmo. Serão distribuídas 150 mil peças de material publicitário. A ideia é estimular a população a fazer denúncias de casos de exploração sexual de crianças e adolescentes pelo Disque 100. A gente conversa agora com Adelino Neto, do Ministério do Turismo. Boa noite, coordenador. O crescimento do turismo pode levar aos índices de exploração sexual? E quais são os desafios do Ministério nesse sentido? Boa noite. O crescimento do turismo traz, com certeza, movimentação, pessoas que vêm conhecer o que o Brasil tem de bom, os nossos atrativos e, com isso, reforça as nossas preocupações. Todos os que vêm aqui, vêm trazer o dinheiro, com certeza. Agora, nós temos que cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, o Ministério do Turismo tem ações que visam reforçar a proteção integral a essas crianças. E, assim, nós mantemos ações para denunciar e estimular com que, em qualquer sinal e suspeita de agressões a crianças e adolescentes, a gente diz que 1-0-0 de qualquer telefone do Brasil, fixo ou móvel. Quem é o público-alvo da campanha? Trabalhadores do turismo, empresários, turistas? Estabelecimentos, hotéis, pousadas, de qualquer lugar onde nós tenhamos pessoas, transeuntes, e tudo isso a gente pode utilizar. Como que vai ser a distribuição do material? E quais regiões do Brasil são mais críticas? Bom, o material vai ser distribuído em locais onde nós tenhamos trânsito de pessoas, em hotéis, onde nós tenhamos restaurantes com fluxos e rodoviárias, aeroportos, movimentações em geral. Além dos folhetos e cartazes, que outras ações o Ministério promove para coibir a exploração sexual? Campanhas de sensibilização, divulgação, vamos ter também treinamentos, manuais sendo distribuídos, multiplicadores, pessoas na rua, alertas em geral, Disque 100. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que o Disque 100 é um serviço sigiloso que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, por telefones fixos e celulares. Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações. Boa noite. Uma coleção de moedas foi criada especialmente para comemorar a Copa do Mundo. São nove modelos em materiais como ouro, prata e níquel. No lançamento que aconteceu em Brasília, teve até fila de colecionadores para garantir as novas moedas para coleção. Dizem que no Brasil, o futebol é uma paixão. Sentimento que também faz a bola rolar em outros campos, como a economia. É o caso das moedas lançadas pelo Banco Central em homenagem à Copa do Mundo. A série é formada por nove moedas. A de ouro ilustra o gol e a taça da Copa. As duas de prata mostram o mascote do Mundial e as doze cidades sede. Já as seis de níquel trazem jogadas dos craques. Todo país que recebe Copa do Mundo costuma fazer uma emissão de séries. Então, essas duas de prata, no nosso caso, a do mascote é bastante comum. Também as das cidades sede. A de ouro também. Eu acho que a grande novidade é a série de Copa do Níquel, que de fato é uma inovação, porque ela homenageia as principais jogadas do futebol. Então, eu acho que, inclusive, tem um preço bastante acessível, que acho que vai permitir à maioria das pessoas que quiserem, pode comprar. Os valores de face, aqueles que são cunhados na moeda, não correspondem ao seu custo real. A de ouro tem valor de face de dez reais, mas está sendo vendida por mil cento e oitenta. A de prata apresenta na face o valor de cinco reais, mas custa cento e noventa. E a de níquel, embora apresente valor de dois reais, pode ser comprada por trinta reais. Ao todo, nesta primeira tiragem, foram cunhadas cento e oitenta mil moedas. As moedas podem ser comercializadas, mas como o custo de cada uma delas é bem maior do que o valor de face, servem mais para os colecionadores. Estão sendo vendidas em dez unidades do Banco Central e pela internet no site do Banco do Brasil. Como o número é restrito, foi só colocá-las à venda que uma fila se formou aqui em Brasília. É uma peça que vai se tornar rara, creio eu, aí nós já estamos garantindo ela aqui. José de Nilson coleciona desde os doze anos. Tem moedas de noventa países na coleção. Mas as da Copa do Mundo no Brasil têm um valor mais do que especial. As moedas comemorativas da Copa do Mundo, elas não são importantes só para o Brasil. Inclusive a cunhagem, ela certamente vai ser considerada pouca, porque os compradores, os colecionadores do mundo inteiro, que também apreciam futebol, vão querer comprar essa série, especialmente por ser uma Copa do Mundo. E mais ainda, por ser uma Copa do Mundo no Brasil, que é o país que mais ganhou a Copa do Mundo e que é uma referência no futebol também. O Banco Central espera arrecadar 20 milhões de reais com a venda das 180 mil moedas. Uma exposição que viaja pelo mundo para estimular o surgimento de novos cientistas. A amostra Túnel da Ciência já passou por 20 países e desembarca pela primeira vez aqui no Brasil para mostrar inovações que podem transformar o nosso futuro. Conhecer inovações que vão transformar e trazer soluções para o futuro. Isso é possível na amostra global Túnel da Ciência Max Planck. Ainda inédita no Brasil, a exposição acaba de desembarcar no país, na capital paulista. Nosso foco, além de estarmos reunindo os cientistas brasileiros, junto com seus colegas alemães, é realmente estimular em crianças, em jovens, a descoberta da ciência e contribuir para o repertório e valorizar a educação, que é uma das nossas principais preocupações e aquele desafio que o nosso país precisa enfrentar. O Túnel permite, em vários temas, tornar aquilo que é invisível, visível. E o invisível salta aos olhos em formato interativo e multimídia. São oito módulos com imagens, gráficos, exposições, vídeos de entrevistas e animações. Um dos destaques aqui da exposição é o espelho mágico. O visitante seleciona sua faixa de altura e se posiciona de acordo com as instruções do aparelho. Assim que o escaneamento é concluído, é possível conhecer as principais funções e características de importantes órgãos internos, como os pulmões, coração, estômago, fígado e intestino, por exemplo. O efeito é semelhante ao de uma tomografia computadorizada e cria a ilusão de que é possível visualizar o próprio corpo por dentro, aliando imagens reais e virtuais. E essa é apenas uma amostra do que é possível conhecer aqui no Túnel da Ciência. Outro destaque é a réplica do robô Curiosity, veículo de exploração espacial enviado pela NASA ao planeta Marte em 2012. A amostra existe desde o ano 2000 e já visitou 20 países nos cinco continentes, com mais de 9 milhões de visitantes nas três versões. A versão 3.0, a mais recente e lançada na Rússia no ano passado, é a que está no Brasil. Os números ajudam a entender o tamanho da exposição. Quatro contêineres, 28 toneladas, mais de 2 mil itens e oito dias de montagem. A exposição é promovida pela Sociedade de Pesquisa Científica Alemã, Max Planck, que reúne mais de 5.300 cientistas e 17 ganhadores de prêmios Nobel. Um deles é o Dr. Erwin Neher, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1991. Ele destaca que levar esse conhecimento, especialmente aos jovens, pode ajudar a explorar todo o potencial da nova geração para resolver os problemas do futuro. E o diretor da iniciativa, Peter Steiner, ressalta que os visitantes têm a oportunidade de conhecer muitas pesquisas ainda inéditas, que vão ter impactos dentro de 15 a 20 anos. A exposição é uma mostra do interesse do governo brasileiro em investir na área de ciência, tecnologia e inovação. Desde o início manifestamos o nosso grande interesse, participamos no apoio, financiamento de vários aspectos dessa exposição. Então é um encontro aí de pessoas interessadas, de grupos, instituições interessadas em mostrar para a sociedade quão importante é a ciência para a vida da sociedade. 30 mil brasileiros devem visitar a exposição, prova de que a ciência pode, e muito, ajudar a tornar o mundo um lugar melhor para se viver. A exposição contratou os monitores por meio do CNPq que vão atender o público. A mostra faz parte da programação do Ano da Alemanha no Brasil, que segue até o mês de maio. A exposição abre ao público amanhã, dia 30, e vai até dia 21 de fevereiro. A entrada é de graça. Grupos e escolas devem agendar a visita com antecedência. Todas as informações estão no site do evento. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Obrigado.